Olá, eu sou o Cris, Cris Júlio, da equipe Los Hermanos. A gente vem da arrancada, há 17 anos que eu faço a arrancada com a minha família. E agora estamos começando aí na categoria 250. E estou preparado, o nosso carro pela primeira vez está sendo preparado pelo Betinho. É isso aí, eu sou o Betinho, da oficina Scarazate, eu que piloto a velha-dama. E para a gente foi uma surpresa muito grande, né? Foi reflexo de um trabalho que a gente fez no ano passado, bacana com o carro, o carro veio bem. E aí tive o prazer enorme de conhecer essa família e tenho a honra de construir um carro para eles. Estão andando muito bem, já mostraram do que vieram, criei uns monstrinhos, vamos falar assim. Mas eu acho que é muito gratificante o automobilismo, né? Para o nosso, para a categoria, para Interlagos, para todos, né? Não só o circuito arrancado também, que eles têm um papel muito importante dentro da arrancada. Vamos falar do meio automobilístico mesmo, nacional. Então, para mim é muito gratificante. E torço muito por eles e nós vamos adiante. Ô Cris, esse é o primeiro. Esse é o primeiro Opala que a gente está montando aí. Inclusive, já fiz na cor, como era o meu primeiro Opala também da arrancada, que eu tive muita sorte com esse Opala. O número é o mesmo também. E meu filho está andando junto com esse carro aqui, né? E já está no Betinho lá o próximo projeto já para aprontar para esse ano ainda. E daí vai ser o do meu filho, o Cris. Cris, passa um pouco a sua sensação de sair de provas de arrancada, que são provas emocionantes também, boas disputas, velocidades absurdas conseguidas, para provas de circuito pleno, digamos assim, né? Para você foi o... como assim? Quando você botou o pé e largou na primeira prova, como é que foi? São duas provas bem distintas uma da outra. O meu sonho já desde criança era o circuito. Como na época arrancada era bem barata, eu comecei na arrancada, certo? Pelo automobilismo. Aí agora eu descobri que o circuito com essa categoria ficou bom para andar. E a emoção, qual que é a emoção disso aqui? A hora que você pisa, assim, que você vai largar. Eu me assustei quando eu vi aquele monte de carro se largando junto, assim, eu fui meio de boa. Mas é muito emocionante aquele negócio de se cuidar do carro, não poder errar, sabe? Tirar tempo, volta por volta. É meia hora você tendo que brigar com você mesmo, sabe? Não podendo errar em nada, ultrapassar, fazer aquela ultrapassagem que você sabe que também não vai ter que usar, abusar. Ao mesmo tempo tem que controlar o monte na curva para não sair fora do trajeto. É uma emoção divina. É meia hora de emoção surpreendente. É muito legal. Que ótimo, Cris, que está vindo novos valores para investir na categoria 250. É uma categoria que está crescendo muito. E vida longa, Lous Hermanos, hein? Eu agradeço, e não vem só esse, traz meu filho, tem o próximo já que está se ajeitando também para vir. E tem mais um irmão meu, que a gente somos em quatro pilotos lá em casa. Marabé. A vida toda aí. Vamos engrandecer. Muito obrigado a vocês todos aí. E aí E aí Mãe, mãe, mãe...